O Geldo foi operado domingo, sábado para domingo ninguém dormiu. Colocamos ele no quartinho no fundo, colocamos ele no cômodo na frente, revezamos, chorou, miou. Lá no fundo nós vamos ter que arrumar a porta, que ninguém sabe o poder de um gato para tentar sair, para tentar fugir. Agora ele está aqui embaixo do sofá, escondido, tentando uma oportunidade para sair. Assim que alguém abrir a porta, distraídamente, ele passar. Fica de butuca. Chegou domingo, ficou lá na clínica umas duas horas, eles ligaram, os meninos foram buscar. E de lá, desde sábado, é revezamento e trabalho com o Geldo. Acostumado a ter horário de dar as voltinhas dele, chora, mia, de vez em quando fica assim, tranquilo. Mas se você é raro, deve estar cansado. Essa noite também foi outra luta. Tivemos que dormir no mesmo quarto, colocar ele na frente. O que acontece? A saúde pública, o município, o estado, eles não oferecem condições. Eles incentivam a castração do animal, mas não dão condição. Graças a Deus, eu tenho a condição de estar cuidando a Azumira, minha filha também, que foi quem adotou o meu filho. Mas assim, quem tem que trabalhar no dia seguinte, por exemplo, o casal, a família que o pai e a mãe trabalham fora, então, só tem criança e tudo, fica praticamente impossível, porque é sem dormir. Desde sábado, que nós estamos assim, hoje, de sábado a domingo, domingo para hoje, são 15 dias. Se abrir a porta, a primeira coisa que ele faz é subir no muro. Não pode subir a altura acima da cama. Eles não dão uma medicação para acalmar, um floral, um calmante, nada, nada, nada. E a gente também não pode dar a medicação sem a receita do veterinário, né? Porque está operada, é uma cirurgia. Apesar de não estar com curativo, nem nada, é uma cirurgia. E calma, então, tem coisa deixada pela casa toda. Ontem, de madrugada, minha filha está fazendo o brinquedinho dele. A saúde pública tem que mudar, porque essa é uma das razões pelas quais há grande abandono de animais. Desculpa. Então, ao ser operado, o veterinário, mesmo antes de operar, tem que falar real para quem tem um animal, né? Porque não é da forma, é como se pensa, é tudo rápido, é tudo tranquilo, não é? O animal que vive em casa é cuidado, mas tem um horário para dar suas voltinhas e tudo, fica em dócil. Eu nunca vi o Sheldon como de sábado para domingo. Tivemos que fechar a janela. O vão, o cômodo do fundo não tem forro, então o vão que tinha entre a telha e a estrutura. O Wilson trabalhou o dia inteiro fechando, né? Mas a porta, a porta antiga, velha, tinha um remendo. Esse remendo foi-se. Nós vamos arrumar e tudo, mas a garra do gato é uma coisa potente. Olha ele fazendo graça, ele percebeu? Está fazendo graça, girando. Ontem, de ontem para hoje, até música para gato dormir eu coloquei no computador para ver se ele acalmava. Porque ele dormia com aquela música, mas nem a música acalmou. Um certo momento, eu coloquei ele na salinha da frente, tem a porta de vidro. Acho que ele viu uma gatinha, um gatinho, mas ele rodava o chão. Para lá, para cá. Vamos ver o chão. Ele está com uma cor boa, está corado. Tem o tapetinho para fazer xixi, que na clínica eles estão. Tem a caixinha de areia, a ração de acordo. Agora é tudo para animal castrado, né? Mas eu acho que ele vai chegar menos. Ele não vai chegar menos, não. Ele não vai se machucar tanto, porque ele estava se machucando. Olha o brinquedinho que a minha filha fez. Olha. Ficou até madrugada, tadinha. Fazendo o brinquedo por causa do shelter. E assim, todo mundo cuidando. Quando foi de sábado para domingo, tem a pasta de vidro. É uma parede praticamente de vidro. De janela, assim. É dividida como uma janela, né? Um janelão. E ele subiu em cima do guarda-roupa. E a minha filha subiu de trás. Foi no sábado. É, de sábado para domingo, de madrugada. Ela caiu de cima do guarda-roupa, de costas no chão. Mas foi uma correria nessa casa. Tá? Se machucou nas costas. Domingo, ela estava em pé com o meu filho, levando ele para a cirurgia. Quer dizer, ela assumiu a responsabilidade e está desempenhando essa responsabilidade muito bem. Aqui é o leitinho dele. Acabei de colocar. Ele entrou no banheiro e estava mexendo no tapete. Falei, deve ser um bichinho, porque ele gosta de caçar bichinho. Um tapete que eu fiz, crochê, que ficava no banheiro. Ele ajeitou o tapete e eu saí. Passou um pouco, eu vi meu filho correndo. Ele ajeitou o tapete e defecou. Ele não quis a caixa de areia. Ele não quis o tapetinho higiênico. Ele foi e defecou. Quer dizer, todas essas questões, o veterinário tem que expor, tem que explicar. E orientar, viu, gente? Porque aqui todo mundo tem paciência. Mas eu vou te falar, não é brincadeira. Não é brincadeira. E pessoas que são mais nervosas, pais de família e tudo, devem perder muitas estribeiras com o animal. E eles precisam de um floral quando eles saem para poder dormir à noite. Não é que seja gato de rua, não. Mas tem o costume, a rotina deles. Nós estamos segurando o chão. Hoje ele não está chorando. Domingo ele ficou sob efeito da medicação. Então, mas vinha, andava a casa toda buscando o meio de sair. Hoje ele ainda está assim, como você disse, está possível, não está chorando, está andando pela casa. A casa praticamente está arrumada para ele. Até boneca colocaram para ele. A saúde pública, além de dar a condição da orientação, eles têm que fazer esse tipo de coisa. Porque eu garanto que muitos, muitos gatinhos são abandonados dentro desse período. Então, não adianta caçar. Porque se não tem paciência, o dono do gato vai fazer o quê? Vai abandonar o gato. A gente acompanha, tem paciência. Eu já fui um ativista pelos animais, defendo os animais até hoje. Meu filho sabe cuidar de um animal, que é uma coisa impressionante. E ele perdeu a paciência. Agora, imagina pessoas que não têm esse costume. Oi, Sheldon. Oi. Mesmo em casa, eles machucam. Eles caem, eles sobem muito alto e tal. Mas o caso é que tem duas semanas que ele some. A última vez ele sumiu três dias. Ele sumiu três dias. Então, ele some e chega muito machucado. Com o nariz arranhado, patinha. E cada vez que o gato chega machucado, você tem que levar no veterinário. Às vezes é final de semana e era só final de semana que isso acontecia. Aí você paga pronto-socorro. Eles não têm auxiliar. O Wilson está deitando em cima, está se lambendo.